A gente sabe que a sodomia causa um monte de prejuízo na pecuária, né? Sodomia é aquele trepa-trepa, monta-monta dos animais. A gente vai conversar agora com um pecuarista, que é também um empresário, dono de um frigorífico. E vamos ver que ele usa essa tecnologia nos seus animais, nas suas fazendas, por quê? Porque é lucratividade como pecuarista, os animais ficam mais tranquilos, sem o trepa-trepa, não tem risco de ferir um animal, machucar, quebrar cerca, quebrar estrutura, quebrar coxo. E como empresário, dono de frigorífico, você vai ver que aqui não tem risco nenhum de ter resíduo nessa carne, o que é mais um ponto positivo da homeopatia Real H. Estamos em Chopinzinho, no Paraná, no frigorífico Frigo Valle, pertencente ao empresário e pecuarista Vanderlei Bertoncelli. Sua história de sucesso envolve a paixão da família pela pecuária, que vem de longa data. A ligação da nossa família com a pecuária é bem longa. Eu nasci em 66, o meu avô, antes disso, já atropiava em comitivas pela estrada, transportando gado a cavalo naquelas épocas, e se transformou em açougue em 1965, com o meu pai, que o avô faleceu daí, e fomos plantando essa semente aí que o sudoeste do Paraná, o Paraná conhece a nossa história, e a gente daí em 1900, em 2004, que começamos a bater animais aqui no frigorífico numa escala maior, sabe? Graças ao apoio dos pecuaristas mesmo, sabe? A gente tem um respaldo muito grande do produtor, sabe? Depois das coisas tomou um vulto que a gente trabalhou para isso, não sabia que ia chegar a esse ponto, mas foi trabalhado sempre pensando no futuro de família, e acabou se transformando em algumas propriedades no leito do Rio Iguaçu, que é uma bacia que hoje tem, não sei se uma quantidade muito grande de animais, por ser um terreno mais dobrado, então ficou boi muito aqui no Vale do Iguaçu. Tanto que hoje nós transformamos o frigorífico Bertoncelli em frigorífico Vale do Iguaçu pelo suporte que a gente tem aí na região. Vanderlei enviou para a nossa equipe uma série de imagens filmadas em suas fazendas, que demonstram a mansidão dos animais, boa parte deles machos inteiros. Sem correria na hora do manejo, sem estresse dentro do confinamento, e tem animal tão calmo que até se deixa ser apalpado. Boa parte disso se deve é um manejo caprichado do pessoal. Mas o Sodocen, medicamento homeopático da Real H, que acalma os animais e evita a sodomia, o trepa-trepo, também faz toda a diferença nesse manejo. Os nossos animais vêm consumindo o produto da Real H desde 2015, quando a gente optou porque a gente vinha engordando o boi a sistema de pasto, castrava os animais, e quando nós transformamos em engordar boi confinado, o boi inteiro daí, o touro que todo mundo conhece, a gente começou a usar o produto da Real H nos confinamentos para dar o suporte necessário e que a gente queria uma tranquilidade para o animal. E a Real H se encaixou perfeitamente até hoje, que nós conseguimos dar uma tranquilidade nos nossos animais, que o que o produtor quer é que o boi coma, engorde e durma. E é o que a Real H proporcionou aos nossos animais. A grande diferença do animal abatido inteiro é que ele deve ser, não é deve, ele tem que ser acabado em um sistema de confinamento para ele poder colocar tal de cobertura, gordura, que hoje a gente não come, mas ele tem que ter a cobertura do animal. E o boi inteiro engordado a pasto, a gente hoje já nem pode comprar para abater porque ele não dá qualidade de carcaça. Ele dá um ganho de peso, eu, um chute assim, a gente tem números disso, mas é acima de arroba por boi, se você deixar ele inteiro e acabar ele no confinamento, sai um boi perfeito, que os nossos clientes querem. E o boi engordado a pasto castrado, ele, a diferença de peso é muito grande, ele perde, por isso que a gente usa o produto da Real H. E qual que é a diferença que o Sodocen faz, traz para o senhor dentro desse manejo aí? A Sodocen traz, quando a gente já tem os lotes de touro nas propriedades, nós costumamos já deixar o boi inteiro lá desde pequeno e quando ele começa a adquirir aí de 400, de 350 quilos para frente, ele começa a abrigar, a se montar e a gente usa também no pasto para a boiada ficar tranquila. Qual que é o tipo de prejuízo que pode acontecer quando começa essa trepação, esse trepa-trepa? O prejuízo é bem maior do que qualquer produtor, a gente acompanha bem, eu tenho meu irmão e meu filho que acompanham as propriedades e tem esse acompanhamento, de você distrair ou por algum problema do tal lote de boi lá, você não usar o Sodocen, ele você encontrar boi pendurado até na cerca morto de um jogar, começar a brigar porque os nossos animais são de bastante raça, a gente gosta do animal bem raçado e ele fica muito violento, se você não usar o produto a sudomia que nós chamamos. Então ele, hoje para nós, ele não pode faltar. Essa monta, essa briga pode levar à morte? Chega a perder animal? Pode levar à morte, sim, porque se ele escolher um animal no lote começar a montar muito naquele, aquele animal, ele pode até dar amarelão com o passar do zílio de tanto ser judiado por um lote de 300, 500 boias montando em um só, você imagina o que vai acontecer. E hoje, o que a gente pode falar de valor de um boi que se perde na fazenda? Levando em conta o investimento, tudo que foi trabalhar? Hoje, eu falando como pecuarista que eu sei quanto custa o bezerro, a gente tem propriedade que tem vaca também, para você ganhar um boi que morreu quebrado, você tem que engordar uma carga de boi de 20 boi. É um prejuízo muito grande porque para você comprar um boi hoje de 15 arroba, levar para o confinamento e engordar, só a ração e o milho que a gente usa custa 20 real por dia. 20 real por dia durante 100 dias são 2 mil. Então, você não está ganhando nada. Apesar da mídia, apesar do pessoal estar dizendo que a carne bovina está muito cara, muito pelo contrário. o produtor está no limite, ele está levando um cacete grande porque não está tendo margem. Dispensando o uso da castração física ou mesmo da castração química, a tecnologia Real H contribui não só com o desenvolvimento, mas também com o bem-estar dos animais e com toda a segurança que a indústria da carne exige. A homeopatia só vem a somar isso porque hoje no nosso frigorífico eles sorteiam quantas carcaças passam no abate e tiram lá um pedaço de carne ou alguma coisa e mandam para o laboratório para saber os resíduos e o produtor tem que assinar um documento dizendo que não tem porque se der problema lá na ponta aí que entra a rastabilidade. Ela não pode ter resíduo porque ele vai aparecer até teve propriedades na região uma época que o cara fez um medicamento não avisou um boi ou dois não lembro coletou o produto mandou para o laboratório e a propriedade dele ficou interditada porque tinha resíduo de produto injetável. Já vimos o quanto a sodomia traz prejuízo dentro da pecuária. Eu estou aqui com o Ricardo Bertella que é da agrodistribuidora aqui em Chopinzinho. Isso. Ricardo vamos fazer uma conta aqui já que você também atende o seu Vanderlei você conhece custo investimento do tratamento com o Sodocen nos animais e vamos tentar fazer uma conta aqui para ver quantos animais seria possível tratar com o Sodocen com prejuízo de apenas um animal perdido dentro de um confinamento. Será que dá para fazer essa conta? Dá para a gente fazer sim. É como o Vanderlei falou, o custo hoje de um animal aí é dois mil reais. Jogando por baixo se a gente dividir na média que o pessoal trabalha aqui do confinamento depois de dez dias vinte gramas a gente vai chegar numa conta de tratar em torno de 120 animais por 108 dias no confinamento. Isso fora porque os animais se machucam como foi dado no depoimento se quebram gasto com mão de obra que você podia estar utilizando para fazer outras questões a nível de fazenda então os custos hoje são muito grandes. Então a gente faz esse chamado aos pecuaristas que nem o Vanderlei quando foi feito a visita dessa questão aí de quanto a sodomia traz de perda a nível de propriedade hoje com mão de obra com animal se machucando perda de animal então isso aí como acontece na maioria das vezes dependendo da raça e estações isso começa a virar um problema bem crítico a nível de propriedade. Nós estamos falando de mais ou menos quantos centavos por animal ao dia em se tratando do Sodocen. Então Denner o custo que traz aqui para essa propriedade do Vanderlei está ficando em torno de 17 centavos 7,18 centavos mais ou menos gira o custo animal ao dia. Bom, isso pode variar depende da região do fornecedor e tudo mais mas a grande questão é o seguinte nós estamos falando de 17 centavos por animal ao dia o que é que se compra hoje com 17 centavos? Bom, você pode comprar a calma a tranquilidade a ausência de manejo você pode comprar animal tranquilo e sem sodomia na sua propriedade por 17 centavos animal ao dia. A gente sabe que usar o Sodocen é muito simples ainda mais em confinamento que geralmente tem ali o equipamento só para servir os animais então você vai misturar a dosagem indicada e pronto já está utilizando o Sodocen. Mesmo assim pode acontecer de algum funcionário próximo ali do final de semana ele quer ficar mais tranquilo deixar os animais ainda mais calmos e pode aumentar a dosagem do Sodocen olha não tem risco nenhum mas os resultados aparecem Nós temos umas baia que cabe 120 boi cada baia se você chegar lá e ver 120 boi deitado e a comida no coxo deve funcionar porque se o boi estava deitado é porque ele deu mais medicamento O senhor está satisfeito com a Real H? A gente está bem satisfeito porque ele está atendendo a nossa necessidade porque você fecha lá a touro e você não quer que ele fique brigando quebrando cerca quebrando tudo que eles quebram tudo derrubam um coxo de sal eles têm o poder eles são bem bem complicados então a gente está satisfeito está usando esse produto e estamos aí estamos na luta enquanto tiver esse produto dando resultado nós estamos usando e a gente está deixando eles e só este제도 já isso e no